Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho, que inclusive está de aniversário semana passada e completou 83 anos. Um grande abraço para o nosso mestre Machadinho. E lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem alguma dúvida sobre direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, família, imobiliário, questões relacionadas ao empreendedorismo, como abrir uma empresa, questões tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp ddd 051-985-946-773. E quem está conosco aqui hoje, vamos falar, antes vamos falar o que é o assunto, vamos falar sobre o direito do consumidor. E quem está conosco hoje aqui é um grande especialista no tema, um dos fundadores do programa, doutor Claudio Bonato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio, a minha saudação, saudação telespectadores. Sempre é uma honra, um orgulho muito grande, um orgulho sadio estar nesta casa que eu considero como a extensão do meu lar. Também, João, se me permitir, eu quero estender os parabéns ao nosso mestre, João Carlos Machado Filho, pelo seu aniversário, transcorrido a semana passada. É um grande amigo, uma pessoa que a gente tem um carinho todo especial. E você fica conosco ainda, que Deus permita, Machado Filho, muitos e muitos anos. Felicidade. É uma honra estar aqui, João Custá. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, é legal um estabelecimento condicionar o cliente a comprar só se tiver ou se informar o CPF? Nós já disse nesse programa que o Brasil adota o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Eu não conheço lei proibindo alguém de vender para quem fornece o CPF. E até louvo isto. E uma coisa, vou dizer, telespectador, as carteiras de identidade, ou seja, o RG, como se chama Registro Geral, novo, vai adotar, está adotando o número do CPF. Ou seja, quem não tiver CPF não vai ter nem carteira de identidade. E num estado de calamidade como nós estamos vivenciando no nosso estado, eu louvo a atitude deste empresário, porque significa que ele repassará todos os tributos incidentes pela atividade dele ao fisco, aos cofres públicos. Então, é louvável, no meu modo de entender, essa atitude não tem nada de ilegalidade. Pelo contrário, quem vende, quem presta serviço sem pegar o CPF do consumidor é que está, no meu modo entender, cometendo ilegalidade. Bom, tem até uma vantagem, tem um aplicativo do Estado, a minha nota fiscal gaúcha. Sem dúvida. E que tu consegue resgatar os valores ainda sobre as tuas compras. Esses dias eu resgatei R$ 88. E não, e desconto de 5% no IPVA. Ah, tem mais... Se atingir lá 150 pontos. É, e tem a questão ainda que tu consegue consultar todas as tuas notas. Vamos supor que tu precisa consultar uma nota de uma compra que teve no passado, um sapato que comprou semana passada, tu consegue ver todas as tuas notas que comprou no aplicativo. Então, tem várias... Só tem vantagens. Bom, então já vamos para a nossa próxima pergunta, de uma telespectadora anônima da cidade de Alvorada. Ela fala, eu gosto muito do programa. Muito obrigado, telespectadora anônima. Estou com meu nome no SPC, por causa de uma conta em um banco. Em 2002, eram R$ 2.000. Hoje o banco está me cobrando R$ 45.000. Não estou tendo condições de pagar e nem de renegociar, porque estou desempregada. O que devo fazer, doutor Bonato? Telespectadora anônima, o Serasa, que é o serviço dos bancos financeiros, está com um programa muito bom. Baixe o aplicativo do Serasa e entre lá renegociar dívidas. Tem pessoas renegociando por 1% do valor da dívida. Se você realmente deve R$ 45.000, com 1% disso aí, R$ 450, você vai acertar isso aí. Então, imediatamente, baixe o aplicativo ou vá pessoalmente lá numa agência do Serasa, Serasa, S-E-R-A, S-A, e baixe ali o aplicativo, então, que você tem certeza que vai conseguir negociar essa dívida aí. Senão, só entrando em juízo. É, mas geralmente, quando fica muito tempo devedor, os bancos estão mais abertos a renegociar. Claro, depois está perdido. E tem essa coisa, já 20 anos, está até perdido. Bom, tem aqui uma pergunta agora de uma telespectadora anônima. Tem como trancar todo o meu pagamento por causa de um empréstimo? Eu sou aposentada. Que bela pergunta. Se é conta salário, não. Não pode trancar. Não cabe nem penhora, porque o artigo 833, me parece, do Código de Processo Civil, diz que é impenhorável o salário, a conta salário. A não ser, a não ser telespectador para pagar dívida de crédito alimentício, ou seja, alguém está pagando alimentos para filho, neto, pai, mãe, etc. E, no máximo, 50%, ou seja, telespectador anônimo ou telespectador anônimo, estão mexendo no seu salário ilegalmente. Comunique ao gerente desse banco que você tomará as providências legais cabíveis. Procure alguém da sua confiança imediatamente para acessar isso e lhe devolverem tudo o que se apropriaram indevidamente. É, até quem é aposentado tem essa questão do benefício dos empréstimos consignados, tem taxas menores, funcionários públicos também. E tem um limitador. Tem uma margem ali, né? Então, que acaba, não pode ser 100%. Porque o mais importante que a dívida, eu não canso dizer isso para os meus alunos, o mais importante que uma dívida na vivência de sociedade é a vida das pessoas. Eu não posso cobrar dívida e fazer alguém morrer de fome. Isso não é viver em sociedade. Isso é aplicar a lei do mais forte e não a força da lei. Se quiserem assim, vão viver sozinhos, como nômade no deserto. Bom, tem uma pergunta agora da telespectadora Andréia. Cumpri à vista um televisor pela internet e me deram um prazo de entrega de cinco dias. Não recebi o produto nesse dia. Entrei em contato com o site e me informaram que houve um erro de data de entrega. Prometeram para dali cinco dias. Resumo da história. Já faz 20 dias da compra e ainda não recebi o televisor. O que eu faço, já que paguei à vista o produto? Andréia, exerça imediatamente o seu direito previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Direito este, chamado de direito de arrependimento. Não há necessidade de motivação alguma para arrepender-se quando a compra e venda é feita fora do estabelecimento comercial, que é o caso pela internet da Andréia. E, pelo parágrafo único do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, Andréia, tudo o que você pagou corrigido monetariamente deve lhe ser devolvido de pronto, ou seja, imediatamente. Se foi no cartão, estornar imediatamente. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Tudo está do seu lado e nunca mais compre desse estabelecimento. aí espalhe para todo mundo. Doutor Cláudio Bonato, nós passamos por um momento de um evento climático, uma catástrofe climática das enchentes, em que tiveram muitos centros de distribuição de mercadorias, de produtos, foram inundados. Nesses casos extraordinários, teria o fornecedor um prazo a mais para entregar? Poderá ter, João Custódio, é uma boa pergunta, poderá ter, mas neste caso aqui não interessa a motivação, o direito de arrependimento pode ser imotivado, não quero mais, está entendendo? Agora, óbvio, que se foi numa outra situação em que não cabe direito de arrependimento, ou que o consumidor venha pedir indenização pelo atraso, aí o agente econômico terá que provar, e o ônus é dele, força maior. E aí, então, se eximirá de uma possível indenização pelo não cumprimento do que foi prometido. Mas o direito de arrependimento pode ser exercitado sem qualquer motivação. Então, não adianta dizer, ah, atrasou, ah, mas eu não quero, acabou. Está na lei. Muito bem. Bom, tem aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Meu marido tinha uma fatura de R$ 2.000,94 de uma compra que ele fez em uma loja. Parcelou em 18 parcelas de R$ 318. Depois fez uma compra de R$ 1.359. Parcelados também em 18 vezes, de R$ 183. Se for quitar hoje, daria um valor de R$ 13.650. Se eu continuar pagando as parcelas, que somam mais de R$ 500, a conta fica em R$ 7.663. O juro está muito alto que o valor que devíamos. O que devo fazer? O juro não está tabelado no nosso país. Nós vivemos uma situação de mercado livre. Lógico que se houver um abuso, o judiciário tenta corrigir. Mas no meu modo de entender, não há abuso aí. Porque de uma dívida de R$ 3.500, você vai pagar em 18 meses o dobro. Ou seja, 100% de juro em 18 meses. Isso aí vai dar R$ 8, R$ 9. Acho muito difícil. O que nós devemos fazer, e eu sempre digo neste programa, é não fazer esse tipo de contratação com esse juro. Porque depois é muito difícil de eu buscar, me arrepender disso, ainda mais que a compra foi feita no próprio estabelecimento, não cabe direito de arrependimento, nada. Então, entrar em juízo, sei não se vai ser possível. Busque o agente econômico, tente fazer um acordo, mas judicialmente, os juízes não estão entendendo assim, porque cada um é livre de contratar. Ah, eu contratei com juros de 8%. Contratou. Quantas e quantas vezes aí tem gente que num cheque forte paga e o Banco Central teve que tabelar os juros do cheque forte em 8%, porque tinha bancos que cobravam 13%, 14%, 15%. E hoje nós pagamos, se utilizarmos esse dinheiro, além do que nós tenhamos em conta 8%, está tabelado para os bancos central em 8%, então 8% de juros é abusivo, então os bancos estão cobrando juros abusivos. Acho muito difícil. Bom, ótimos esclarecimentos até o momento, sempre, doutor Bonato, sempre com vários exemplos esclarecendo, sempre muito esclarecedor, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, fiquem com a gente, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito de família, previdenciário, mande a sua pergunta para nós, aqui no nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tv.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu aparelho, ddd 051-985-946-773. Hoje estamos aqui falando sobre direito do consumidor, com o doutor Claudio Bonato, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é da senhora Sílvia. Durante um tempo, tive uma conta em um banco privado, e há três anos deixei de utilizar tal conta. Não fiz o encerramento da mesma, entendo que seria automático, já pela inatividade. Agora estou recebendo várias ligações por dia, solicitando que eu faça o pagamento de quase mil reais, que estaria devendo para o banco. Como pode isso, se não movimenta a conta há três anos? Não aguento mais receber ligações me cobrando. Doutor Bonato, o que ela pode fazer? É, isso é uma questão que também muitas pessoas deixam de trabalhar com determinados bancos e não vão lá encerrar a conta. E há aquela tarifa permitida pelo Banco Central para que os bancos cobrem, para fornecer talão de cheque, etc. E aí isso vai virando uma bola de neve. Não deveria ser assim, mas acontece. Eu oriento a Silvia. Primeiro, essas ligações são totalmente ilegais. Inclusive é crime contra as relações de consumo prevista no artigo 71, combinado com o artigo 42 do Código. E é crime de ação penal pública incondicionada, Silvia. Então, eu, no seu lugar, representaria, se você tem esses números que estão ligando, você deve ter feito uma gravação disso, encaminhe a delegacia de polícia do consumidor para que essas pessoas sejam investigadas pela prática de crime. Agora, no que tange ao débito, aquela pergunta anterior que eu falei para o telespectador anônimo buscar o Serasa, também cabe para você, entre lá, baixe o aplicativo do Serasa, entre lá na negociação, estão lhe cobrando mil reais, e se essa dívida é realmente fática, você poderá fazer um acordo por 1% dela, 10 reais, e acabou, tira o seu nome de lá e você não deve mais nada para o banco, porque o Serasa está aceitando o pagamento de até 1% do valor da dívida. Entre lá no Google, coloque lá, na Serasa que você vai ver diversas pessoas elogiando esse sistema, e que muitas pessoas que tinham o seu nome sujo, como nós dizemos, limparam o seu nome e hoje pode comprar de novo. Isso é muito bom, faça isso, Silvia, imediatamente. Essa questão, como é importante, a gente deixa, deixa de usar e acho que automaticamente vai ser fechada, é importante formalizar isso. É importante formalizar. E guardar o comprovante de que formalizar. Ah, também? Senão pode aparecer uma conta. Bom, tem aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Efetuei uma compra em uma loja de sapatos. Não fiquei satisfeito com o produto comprado. Gostaria de uma devolução do dinheiro da compra. Qual seria o procedimento para efetuar a devolução? Tenho direito essa devolução e o prazo e datas para dar esse dinheiro de volta? Olha, a compra foi feita no estabelecimento, pelo telespectador anônimo. Ele não gostou do sapato. O Código de Defesa do Consumidor só permite a troca dentro de um prazo de garantia, que o sapato é um bem durável. Então, mesmo que o lojista não tenha dado garantia, ele tem a garantia do Código de Defesa do Consumidor que há 90 dias. Agora, para que seja trocado ou se receba o dinheiro de volta, o sapato tem que ter ou um vício de qualidade por inadequação, soltou a sola, ou um vício de qualidade por insegurança, está exalando um cheiro que ninguém aguenta e pode causar mal à saúde. Isso é chamado defeito para o Código de Defesa do Consumidor. Só nessas duas situações se pode pedir o dinheiro de volta ou a troca por outro sapato. Se não, não, porque não cabe direito e arrependimento. Por que não cabe direito e arrependimento? Porque o direito e arrependimento só cabe quando a compra e venda foi feita fora do estabelecimento comercial, como, por exemplo, pela internet, por telefone, etc. O telespectador foi na loja. Então, lastimo dizer, se o sapato não tiver problema nenhum e for uma questão subjetiva sua, o que é subjetivo? Você não gostou do sapato. Lastimo muito, mas não é assim que a gente age, você vai ter que ficar com esse sapato. Deixe presente para alguém que foi atingido pela enchente e compre outro. É uma boa alternativa aí. Bom, tem uma pergunta aqui da telespectadora Sônia. Assinei um contrato com uma operadora de telefonia e depois de cinco meses de assinatura, o serviço começou a falhar. Fico vários dias sem ter condições de usar meu telefone celular e a internet. Tentei encerrar o contrato, mas disseram que eu teria que pagar uma multa por quebra de contrato, que era de fidelidade por um ano. Um absurdo isso. Quem quebrou o contrato foram eles, pois não estão prestando o serviço que se comprometeram. Tem alguma coisa que eu possa fazer, doutor Bonato? Sônia, você deve ter comprovantes de que chamou a assistência técnica dessa empresa para solucionar esse problema. Você tem que comprovar isso. Ou, se essa empresa presta serviço aí para os seus vizinhos, no condomínio, que outros tenham o mesmo problema seu e você consiga provar isso, bom, aí você prova que o contrato não está sendo cumprido pelo agente econômico prestador de serviço. Aí, se ele não está cumprindo o contrato, você tem todo o direito de romper, porque ele rompeu antes. Senão, você vai ter que pagar essa multa, sim, para romper o contrato porque você assinou o contrato em um prazo de fidelidade de um ano. Agora, telespectador, sempre que acontecer essas situações, eu não vou pagar a multa de 10% no máximo do valor do contrato como um todo e sim do que resta para concluir o contrato. Já tem seis meses, se você for pagar uma multa, é sobre os seis meses restantes, está bem? 10% do somatório dos seis meses restantes, Sônia. Mas, volta a frisar, se você conseguir aí a prova de que a empresa rompeu, não precisa pagar nada. Doutor Bonato, e vamos supor que ela esqueceu de anotar os números dos protocolos, porque geralmente é o telefone que você faz a solicitação, e ela não tem provas. Nesse caso, teria como... Aí já complica um pouquinho, mas ela pode entrar em juízo e como vai ter que produzir provas, me parece que o Juizado Especial Cível, que é só a prova de direito, não fática nessas questões, vai ser mais difícil, mas ela pode, porque ela entra em juízo e pede para o juízo invertendo o ônus da prova, que no caso do dano a prova é dela, no caso do dano a prova é do consumidor, mas ela não conseguindo provar isso, pode pedir a inversão e o prestador econômico, lá o agente econômico vai ter que juntar a prova de que o serviço prestado a este consumidor foi perfeito e que não teve nenhum chamado para verificação da prestação de serviço. Complica um pouquinho. tem uma pergunta, agora, de um telespectador anônimo, comprei um produto pela internet e a entrega deveria ter acontecido a dez dias, dia dez de maio, agora, não recebi o que foi comprado, até agora não recebeu, o pessoal informa que houve um atraso por causa da enchente e que, assim que possível, o produto será entregue. Posso cancelar a compra? fui a uma loja e já comprei o que havia encomendado. Olha só, essa pergunta complementa o que o João Stodd me indagou na outra questão do direito de arrependimento. Se esta consumidora ou se este consumidor anônimo for pedir uma indenização por danos, etc., pela demora, cabe, por parte do agente econômico, a comprovação da força maior, o caso da enchente, por isso atrasou. Agora, para exercer, volta a frisar, telespectador, ou até agentes econômicos, que têm que conhecer o quadro de defesa dos consumidores, o ônus da atividade econômica. O consumidor não precisa motivação para exercer o seu direito de arrependimento. Por quê? Porque este princípio do direito de arrependimento, o João Custódio, está alicerçado na chamada compra e venda emocional. Ninguém está preparado para exercitar uma compra e venda no recôndito do seu lar. E é invadido o seu lar com uma proposta pela televisão, etc., pelo telefone, às vezes, e ele, ah, eu vou comprar. Só que lá aparece uma determinada situação e quando ele tem contato com o produto, não era aquilo. Então, ele tem o direito de se arrepender e em se arrependendo, lá pelo parágrafo único, ter de volta tudo o que dispendeu, inclusive o gasto com transporte. Então, o agente econômico tem que saber disso. Eu vou vender pela internet. Tem empresa, não vou citar nome que não é comum aqui nesse programa, citar nomes de empresa, mas eu gosto muito de uma empresa que está atuando no Brasil nos 10, 15 anos, jamais eu comprei algo em que eu tive problema. E eles ainda me dizem e fico avisando, você tem 30, eles dão 30 dias para exercitar o direito de arrependimento e pelo Código são 7. É a confiança que tem. Não, mas nos bastidores você vai me contar quem é essa empresa que eu fiquei curioso agora também. Eu posso sim, óbvio que eu conto. Mas é importante até porque na internet, tu vai comprar na internet lá, tem um produto que tu acha que é um tamanho, tu chega em casa e é metade do tamanho. É metade do tamanho ou então não era aquilo ou tu compra uns 220 e não te avisaram e é 110 que tu precisa ou ao contrário que é pior. Doutor Cláudio Bonato, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, sempre é muito bom, tem muitos fãs que mandam mensagens que agradecem a sua participação, fico ansioso pela sua participação. Então, agradecer a nossa qualificada audiência. Só um pouquinho, um segundo, pessoal. A última pergunta aqui que é muito importante, o telespectador pergunta se esta compra e venda de compre dois, leve três é abusiva. Óbvio que não, pois se você comprar dois, você leva um de graça, onde é que está o prejuízo ao consumidor? Obrigado, Jô. Tá bom, um grande abraço, então muito obrigado, até o próximo programa, tchau, tchau. 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 Tchau.